Então hoje a gente vai estar vendo aqui como fazer um benchmark, uma pesquisa de mercado dos nossos concorrentes, utilizando o SEMrush. O SEMrush é uma das principais ferramentas que a gente tem no mercado para SEO e para esse tipo de pesquisa para concorrente, porque a gente consegue ver como eles estão posicionando, consegue tirar muita informação, que de outra forma a gente muito provavelmente não conseguiria. Então a gente tem aqui o domínio para a gente colocar o do nosso concorrente. O ideal é que seja um concorrente parecido com você, nem muito pequeno por ser irrelevante, nem os maiores também por não estar muito no seu cenário, vai ter muita palavra genérica, muita coisa mais geral. Então pega mais ou menos aquele seu tamanho para um pouco maior para começar a entender. Então eu coloquei aqui do Brasil também, para eu estar vendo o tráfego relacionado ao Brasil. Aqui a gente tem por tipo de dispositivo, o mobile e o desktop. Apesar do mobile ser o principal meio de pesquisa hoje das pessoas, o desktop no SEMrush acaba trazendo mais informação. Então mantém o desktop, pode até dar uma olhadinha no mobile se ele traz mais informação, mas via de regra é menos informação que a gente tem acesso. Então aqui ele está supondo um tráfego no Brasil de por volta de 182 mil pessoas por mês, um tráfego pago de 4 mil pessoas mais ou menos. O tráfego pago é um pouco pior para estar mapeando, você pode até testar com os seus clientes depois e ele não mostra muito bem. Backlink, ele está falando que tem 4 mil backlinks, 366 domínios e ele tem um score de autoridade de 38. Isso aqui não é uma medida do Google, é uma medida do próprio SEMrush, desculpa, é uma medida do próprio SEMrush para estar analisando a autoridade do seu site. Então a gente desce aqui e o que a gente tem de relevante? Palavras-chave, orgânicas, que a gente vai estar entrando mais a fundo. E concorrentes, que eu quero que você faça primeiro. Você coloque o nome dos principais concorrentes, tipo ali a gente tem o maquiador, acabei clicando nele sem querer, tem o mais veidosa, tem o atacadão das maquiagens, que é a gente mesmo, tem o revenda cosméticos, tem esse Florenza, então adiciona esses clientes para você estar fazendo uma pesquisa deles depois. Então vou entrar aqui no que é mais fácil, mais rápido da gente entender, que é a parte de backlink. E em seguida a gente entra na parte de palavra-chave. Um terceiro ponto de SEO importante é o SEO técnico, na questão de velocidade de site, capacidade de carregamento, tipo servidor que você está usando, mas isso a gente não vai entrar muito a fundo aqui. Aliás, a gente nem vai entrar aqui porque é algo que o SEMrush, até onde eu sei, não consegue nos auxiliar. Então a gente vai olhar primeiro os backlinks. Backlinks, para quem não sabe, são links de outros sites que estão apontando para você. O que eu quero encontrar aqui nos backlinks? Quero encontrar possíveis parcerias, então sites que estão linkando o meu concorrente, que eu poderia mandar uma mensagem, poderia estar colocando para me colocar também. Eu quero encontrar também se ele está usando algum tipo de plataforma que eu não estou. Então, talvez ele está usando alguma rede social que eu não estou, algum marketplace que eu não estou. Por aqui, a gente consegue ver. Vamos olhar daqui, estou apanhando um pouquinho. Eles mudaram um pouco essa ferramenta. Ah, é porque saiu aqui do meu site, né? Então, voltei aqui. Estou aqui, então, nos backlinks do atacadão das maquiagens. E o que eu quero ver? Eu quero ver os domínios. Então, vamos ver os domínios que estão referindo a ele. Então, a gente tem, olha, 673 backlinks desse site aqui. Vamos dar uma olhada, gente, o que é isso. School of Fitness. Eu posso ver mais ou menos o que está tendo aqui. Mas me parece ser um banco de dados que o pessoal está colocando mais para ganhar link. Então, é uma possibilidade. Já tem 673 backlinks. A gente tem Sacília. Então, também me parece um pouco disso aí. Maquiagem azul on-render. Então, me parece que tem vários links que, a princípio, pareciam spamatórios, né? Links de spam. Então, vamos dar uma olhada de o que tem nesses links. Porque aqui, a gente, opa. Já dá para ver que não está tudo muito certo, assim, né? Então, vamos dar uma olhada aqui em backlinks. Aqui, olha, um outro site de, tipo assim, só junta também, né? Uns bibliotecões da internet. Eu estava querendo ver aquele de school, né? Então, vamos caçar. Tem muito site spam aqui. Aparentemente, a galera está usando uma espécie de black hat aqui, né? Black hat são estratégias mais desaconselhadas pelo Google que a gente tenta tomar alguns atalhos. Tipo, você coloca um monte de links que não necessariamente é um link real e manda para o seu site. Aqui, aparentemente, esse link nem existe. Então, é um link que está mandando para cá. Vamos dar um outro link também. Vamos dar uma olhadinha. Talvez são links para a pessoa estar... Ou link que se inspirou. Ou links que, talvez, eles nem queiram ter esses links, né? Então, a gente tem que ver certinho. Mas são vários links que estão um pouco, um tanto, quanto suspeitos, né? Então, dá uma olhadinha nesses links, ver o que está pegando, por que essa galera está apontando para eles, se faz sentido. Mas, aparentemente, tem muito link de spam aqui que talvez a gente consiga encontrar em alguns lugares para estar colocando no nosso site também. O que, tipo, o Google não aconselharia, mas, aparentemente, está posicionando bem, né? O cara, ele está primeiro em várias pesquisas. Está trazendo mais relevância para ele. Então, você dá uma olhadinha aí nos links, dá uma olhadinha nos backlinks, né? E aqui a gente já vê as âncoras. Então, o âncora é o texto que a gente tem que está mandando para o site principal. Então, aqui, por exemplo, o âncora é o próprio site dele, né? Mas, é bom dar uma olhadinha. Aqui tem uns, até de fora, ó. Tem uma resenha, essa aqui, provavelmente, legal, né? Olha, isso aqui eu vou até marcar. Você vê que ele foi um link perdido aqui. Está com um vermelhinho. O site caiu. Então, quando tiver vermelhinho, é porque perdeu. Então, felizmente, perderam alguns aqui, né? Ou, felizmente. Então, dá uma olhada nos backlinks. E aí, a gente volta para o principal, que são palavras-chave, que é o que importa para a gente. Então, na questão de palavras-chave, a gente tem alguns pontos legais, né? Então, aqui a gente tem as palavras-chave orgânicas. Tem um monte de coisa aqui para a gente ver. Mas, o que a gente quer ver mesmo aqui é isso aqui. As principais palavras que ele usa. Essas 20 mil palavras-chave que ele tem. E, aqui a gente teve uma mudança recente no SEMrush. Recente, assim, de pelo menos de um ano para cá. Que foi colocar a intenção. Então, ele separa em informacional, comercial ou navegacional. Então, olha, isso aqui é uma coisa específica. Isso aqui ele quer informação. Isso aqui ele tem algum nível de transação, de comércio, né? Ele está procurando alguma coisa mais comercial. Então, eu vou estar marcando esses dois. Porque, a princípio, eu quero encontrar palavras que tenham mais tendência à conversão. E aí, eu já caio para 9.399 palavras. Já saio daquelas 20 mil, né? E aqui, poxa, eu já tenho umas palavras bem legais, né? Estão bem ali no meu nicho. Maquiagem barata. Maquiagem atacado. Então, eu posso já estar salvando isso aqui. Todas. Vou ir marcando uma por uma. Mas, isso aí está com mais tempo, né? Então, vai marcando o que faz sentido para você. Vai marcando todas. Vai exportar depois e ir para arrumar. Então, marca as que você quer aqui. Exporta essas palavras. Isso no âmbito mais geral. No âmbito menos geral, o que você vai fazer? Você vai olhar para onde isso está indo, né? Pô, atacado de maquiagem. Palavra muito relevante para mim. Quero ver o que esse cidadão está fazendo para ir tão bem nessa palavra. Então, olha, ele tem a página principal. É a segunda colocada. E a maquiagem no atacado. Então, talvez já seja uma URL importante de eu ter. Vamos ver o que ele está vendendo aqui. Atacado de maquiagem. Poxa, é uma coisa que nem tem muita palavra. Talvez aqui vai ter alguma coisa. Ah, ele colocou um pouquinho de texto aqui, né? Então, ele colocou um SEO mais textual nessa página específica. Então, se o seu e-commerce permitir, ou se você estiver trabalhando com ela em landing page, vale a pena estar colocando isso aqui também. Ó, maquiagem no atacado. Vamos ver quantas vezes tem a palavra atacado. Um monte de vezes, né? Então, muita relevância para o atacado. Vamos ver aqui a barata também. Fins de curiosidade. Maquiagem em barata, ele também está posicionado em primeiro. Então, palavras relevantes, tipo, de muita pesquisa que ele está posicionando bem, né? Vamos começar aqui. Vamos dar uma olhada. Barata. Olha essa aqui. Poxa. Ele nem tem nenhuma palavra escrita sobre isso. Então, vamos ver o que está acontecendo. Talvez ele está ali no texto dele. Olha, o cara tem relevância mesmo. Porque, poxa, maquiagem em barata, ele não tem nada no título. Na meta title, que é esse título aqui. Nada na meta description, que é essa descrição aqui. Nada na página. E nada na URL. Provavelmente é uma palavra que a gente consegue estar puxando depois, né? Estar trazendo para o nosso site. Então, aqui tem várias. Aqui também base em boca cores, né? Então, eu quero entender todas essas 9 mil palavras. Para ter um plano estratégico para o meu site em relação a essas palavras. Então, dê uma olhada nas palavras de âmbito mais geral. O que eu vou fazer? Pegar as principais temáticas, tipo, atacada e maquiagem. Vou acessar essa palavra. E eu vou estudar ela um pouco mais a fundo, né? Variações. Eu vou ter 1779 variações para essa palavra. Poxa, top. Então, a gente vai ver e estudar essas variações, né? Então, ver se vale a pena criar páginas diferentes. Ou se vale a pena a gente colocar mais essas palavras dentro de uma página específica. Ou páginas meio espelhos, assim. Também a gente não está muito no âmbito do que o Google aconselha. Mas, por exemplo, uma página de distribuidores de maquiagem atacado. Outra de atacado de maquiagem em Porto Alegre. E aí, dentro dessa página, a gente especifica um pouco mais do que a gente quer. Então, bem legal isso aqui. Você consegue estar vendo as variações. Outra coisa muito legal. Você pode estar vendo as palavras relacionadas. Então, aqui a gente está com 694 palavras com um volume total de pesquisa de 906 mil. Então, dá uma olhadinha nas palavras-chave relacionadas, né? Isso aqui não só para SEO, mas também vai te ajudar com o Google Ads, por exemplo. Com elaboração de anúncios, porque você está sabendo melhor como as pessoas estão procurando. Como elas estão pesquisando. O que elas, de fato, querem saber. Aqui a gente tem uma tendência de procurar também. A gente dá uma visão um pouquinho. A dificuldade da palavra não é tão difícil de ranquear para ela. 34%. Se fosse difícil, ia estar um pouco pior, né? Mais difícil. E aqui a gente tem outra coisa muito legal, que são as perguntas. Então, ele faz um meio que uma busca, ali geral, né? E te traz algumas perguntas para você responder. Como que essas perguntas podem nos ajudar? Você pode, tipo, fazer alguns artigos do blog para ela. Como abrir uma loja de maquiagem. Então, se isso for um artigo no blog, você vai começar a trazer tráfego do seu público qualificado, que é atacado. Provavelmente, aqui, ó, vai ter umas perguntas também, né? Aqui são uma outra forma onde você está colocando mais informação em cima dessa seção. Mas, enfim. Então, dá uma olhada nas perguntas. Perguntas pode ter na descrição do produto e outras coisas assim. Pode, se fizer sentido. Não adianta também você colocar umas perguntas meio nada a ver, só para ganhar tráfego, né? E aqui também ele está colocando um volume estimado de tráfego menor. Não necessariamente é isso aqui. Provavelmente, esse volume de tráfego para todos vai ser maior. Principalmente desse aqui. Mas, é o que ele está trazendo para a gente. Aqui ele traz umas co-ops parecidas, né? Algumas outras coisinhas. E a gente consegue, então, nesse formato, estar entendendo melhor sobre essas palavras transacionais. Então, a gente viu as palavras transacionais e de venda, né? Palavras que a gente espera vender um pouquinho mais. E o que eu aconselho depois é você estar olhando as outras. Então, vou pegar aqui de novo. Me perdi. Acho que não é o que eu aconselho aqui, né? Então, voltei aqui. Volto para Organo Free Search. E... Vou de novo as palavras-chave, né? Então, agora eu quero ver um pouco mais de coisas específicas, né? Então, vamos ver os intentes de N. E os intentes de outra coisa também, né? Que é os informacionais. Que a gente vai pegar muita palavra. Então, a gente pega as outras. Dá uma olhadinha aqui. Aqui são pesquisas bem específicas, né? O que pode ser que indique alguma compra, né? Então, o CineRush pode estar um pouco equivocado também. Porque quanto mais específico, mais próximo de compra a gente está. Mas ele fala que isso aqui é uma coisa muito mais específica. Então, vale dar uma olhada. Não, com menos atenção, assim, digamos. É melhor esforçar o tempo nas outras aqui. Você, se tiver tempo, dá uma estudada também. Tem artigo também, item de publicação. Essa aqui, por exemplo. Cadê? Revender maquiagem. Então, poxa, eu não diria que é tanto pra... Pra informação, né? Maquiagem pra revenda. Eu diria que é uma coisa bem transacional. Principalmente essa. Então, vale. Depois dá uma olhada um pouco mais a fundo. Só que... Naquela outra lá, você já teria pego... Grande parte das palavras que você precisa. Então, já teria avançado bastante. Então, você dá uma olhada aqui. Uma outra coisa legal que você pode fazer também é a análise de gaps. Onde você coloca um outro site aqui. E... Vamos pôr aqui só pra gente analisar. E ver quem está melhor em qual palavra. O que está faltando. Aqui ele tem, por exemplo, poxa, um... De onde elas estão conjuntas, né? Então, a gente tem várias palavras aqui que as três têm. 4.900. E tem algumas únicas. Então, você pode estar dando uma olhada nessas palavras únicas depois. Ver se faz sentido com o seu negócio também. Porque pode ser que esse site já se afaste um pouco do core do seu negócio. Então, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue estar dando uma olhada no share, né? Tipo, nas overlaps que a gente tem. Então, olha, esse aqui a gente tem overlaps. Então, tem em relação ao meu... No caso aqui o atacadão das maquiagens. Eu vou ter 8.600. 8.600 que eu não estou tendo em função de que aquele outro está. Então, ele tem 7.200. A gente tem 8.600 que estão ali meio em conjunto. E 8.600 que não estão em conjunto, né? Acabou que foi a metade. Eu tinha metade, eu não tinha. Então, dá uma olhada no que está missing, no que está shared. Ver o que você consegue estar fortalecendo com o seu site também. Então, missing é que você não tem. Fraco é que está fraco para você. Forte é que está forte para você. Untapped é que você não colocou, né? Tipo, nunca mexeu. E o nick é que você tem só para você. Fechou? Então, ele vai sempre estar usando isso aqui de acordo com o principal. Que é o atacadão das maquiagens aqui. Então, dá uma olhada. Backlink, dá uma olhada em palavras-chave. Principalmente comercial e transacional. E dá uma olhada também na parte de keyword gap. Então, dá uma olhada no que tem de gap. Se quiser, dá uma olhada no backlink gap também. Mas isso aqui para você vai estar mais claro até de ter certeza. Porque provavelmente você já sabe onde o seu site está. Então, você pode ter uma olhadinha também. Mas não é tão útil quanto o keyword gap. Desculpa. Então, dá uma olhada nisso. Que aí você vai ter uma visão bem legal, bem clara. De como o seu concorrente está. De como você está em relação a ele. E de onde estão gaps de possível melhoria, tá bom? Então, valeu. Até mais. Um abraço.